Nesse final de semana, a Jarumbi Fiat montou um super esquema pra você comprar um Fiat Zero Kilômetro junto com o seu filho. Você vem pra cá porque tem revistinha do Jarumbinho, certo, Bento? Tem pipoca, cachorro quente, tem uma festa pra criançada. Tem a pista que o Detran montou pra molecada dirigir, não é isso? Isso, é uma mini pista onde o seu filho vai aprender a dirigir e aí ele vai ficar conhecendo as novas leis do Trânsito. E pra você que quer comprar um Fiat Zero Kilômetro, tem novidade e tem, olha, moleza do banco Fiat junto com a Jarumbi, você tem que aproveitar. Essa novidade é o ED, o Palio, com cor nova, inclusive, certo? O Palio ED, quatro portas, uma cor nova, lançamento da Fiat. Um carro que já vem equipado com vidro traseiro térmico, limpador traseiro. Vidros verdes, né? Vidros verdes. Quatro portas. Quatro portas, é um motor 1.0, super econômico, super potente, é o melhor da categoria. O carro ideal pra você usar no seu dia a dia. Olha, com taxa especial do banco Fiat, moleza da Jarumbi pra você. 2,58 ao mês, pré-fixado, é isso? É a melhor taxa do mercado. Isso pra toda linha, não é só pro Palio, não? Toda linha Fiat Zero Kilômetro. Carência de 60 dias na primeira prestação. Essa é a moleza da Jarumbi? É uma moleza, não, essa moleza é do banco Fiat, a moleza da Jarumbi é outra. Qual que é? É a entrada parcelada em até quatro vezes. Entrada de 20% pode ser? Nesse final de semana, 20% parcelando até quatro vezes. Pra toda linha? Toda linha, pra esse final de semana. Parcelada em quatro vezes a entrada? É moleza. É moleza, o atendimento é campeão. A concessionária é muito grande. Inclusive, você vai ver agora imagens entrando no seu televisor. Vem pra cá, olha. Da concessionária, 35 mil metros quadrados pra você, por exemplo, que já tem Fiat, fazer a revisão do seu Fiat, certo? Perfeito. Traz aqui o seu carro. Nós temos todos os nossos profissionais, são treinados na fábrica. A qualidade de serviço é a melhor que tem. E tem, olha, também, daqui, daqui, né, não? Vou mostrar. Pra você que faz revisão, tá legal? Tem um sistema Leve Trás. Perfeito. Pra seu conforto, você não precisa vir até aqui. Telefona, nós vamos apanhar o seu carro, fazer um serviço e vamos devolver. E tem agenda de presente pra você que faz revisão. Tem esse brinde. Ou pra você que compra peças no valor acima de R$ 98,00. Perfeito. Por último, você tá vendo as imagens do estoque da Jarombi, que é o grande lance deles. Mais de 300 carros no estoque. Todos pra pronta entrega. Então você vem aqui, escolhe o carro, vai lá no estoque, pega um carrinho que tem aqui, aquele tipo de, é, o Golf Cards, né? Aquele de andar nas pistas de Golf. Você dá uma voltinha, vai até o estoque, porque a concessionária é muito grande, escolhe o carro e fala, é esse aqui. Aí vem, senta e faz o negócio. Perfeito. Você vê o que compra. De segunda a sexta, às 8h, às 20h, do sábado e domingo, das 9h às 18h, na Avenida Giovanni Gronk. 7.020 é o finalzinho da Giovanni, certo? Bem no final da Giovanni. E o telefone? 846-2544. Repete bem. 846-2544. Jarombi Fiat com, olha, Jarombinho pro seu filho nesse final de semana. Vem.